A CIDADE NO BRASIL 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 Que família é a nossa? Merta Susana com Z, que família é a nossa? Aquela louca que os piores querem mais do que tudo É sentir-se É estar com o João David Perdão, o David Vitório O David Augusto O Renato Caramba, Davidinho, não parai mais Eu quero estar com a Flávia Com a Irina Com o João Miguel Com os nossos convívio Das festas, das despedidas São todos os nossos, João Miguel Luís Muito feliz Beijinhos e abraços David João e Berta Susana Que ainda estás aí? Mua! Que vos perdi na minha trova Na verdade não há lições Apenas composições que arriscam os libretos E os salões alheios Mas qual verdade? Baila enquanto vai ter de continuar! Mas antes, relembro uma pergunta seminal E que plagiar é fraude Tchau Lá! Tr waar! Vai! Vai! Agora eu vou ser feliz Com o meu novo amor Que a primavera tem sorrinho E eu quero cantar Nesta nova canção em mim Tanto a canção para o nosso amor O céu em nós é só Este é o sonho Amor, meu coração está em festa Como você com a sua arraial Amor, meu coração está em festa O amor É a gente que se arraia Amor, meu coração está em festa Amor, meu coração está em festa Amor, meu coração está em festa E aí Música 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 Música